Eduarda nasceu com osteogênesis imperfeito, uma doença conhecida como ossos de vidro, caracterizada por um esqueleto frágil que se quebra com muita facilidade. Ao longo da vida, ela já teve mais de 100 fraturas por todo o corpo, e segundo o médico, ela teria apenas 3 anos de vida. Desafiando a todos, a jovem alcançou a maioridade e se prepara para mudar com toda a família para a cidade de Jatai, onde vai cursar medicina na Universidade Federal. Esse foi o primeiro vestibular que ela tentou. Ela conseguiu 900 pontos na prova do Enem, e ela está aqui. Essa menina, ela é muito inteligente, nunca reprovou na escola. Nunca reprovei. Como é que você está se sentindo? Muito feliz. Alguém já disse para você que seria difícil? Já disseram que seria muito difícil para mim, que eu não deveria fazer, Mas você não ouviu ninguém? Não, porque eu queria muito fazer. E vem cá, você está com a inscrição feita, a família está todo mundo aí, a família está reunida para poder ir te acompanhar. Você esperava por esse momento? Não esperava. Nunca esperei, por passar assim de primeira. Você foi aluna de colégio militar? Foi. A melhor da turma sempre. E agora ela é a caçulinha da turma, é a mais nova. Está preparada? Um pouco, né? Estou na esperança. Eu já saí da minha cidade para estudar fora, não é fácil. Você está sabendo disso? Estou sabendo. Você está pronta? Estou pronta. A vida não foi fácil, não é verdade? É. Também não ia ser agora que ia ser. Uhum. Casados há 20 anos, Luciana e Sérgio também são pais da Luana, de 15 anos, e do Luiz Miguel, de 13, que também tem o mesmo problema de saúde que a Eduarda. A mãe diz que a vida da menina nunca foi fácil. Essa deficiência, ela gera muita dor e a gente sofreu muito. Tanto a gente como ela, né? A gente tem que sempre sacrificar para fazer os desejos dela. Muitas vezes eu tinha que ir para a escola com ela, ficar com ela, acompanhando ela, porque não é fácil. Ela não consegue fazer as coisas. Muitas coisas ela não faz sozinha. Então, assim, a gente sempre tem que ajudar ela, mas sempre acreditando que ela é capaz, sempre fazendo o gosto dela, porque ela é muito esforçada. Apesar da disponibilidade de toda a família para acompanhar a futura médica, a mãe diz que precisam de um carro adaptado para transportar a cadeira de rodas motorizada. Eles estão dispostos até a fazer uma troca de veículos. A gente precisava de um carro adaptado para poder carregar ela nessa cadeira motorizada, para levar para a faculdade e para buscar. Porque a gente vai ter que ficar à disposição dela, né? Levar, porque lá é dois campos. Uma hora vai ser no campo fora da cidade e o outro vai ser na cidade. Aí a gente precisa de um carro adaptado para ela, para ser mais fácil. Porque no carro, a gente tem um carro, só que ele não cabe. Quando a gente vai sair de carro, a gente usa a outra cadeirinha manual dela. O pai, que sempre esteve ao lado da mulher e dos filhos, diz que está muito orgulhoso da futura médica da família. A gente sempre esperou que ela pudesse alcançar um sonho tão grande, né? Mas a gente, de todo jeito, tem um pouco de receio, né? Mas graças a Deus deu tudo certo e ela foi aprovada. E agora a gente está aí pedindo ajuda, assim, né? Quem puder ajudar nessa questão do carro, né? Porque eu trabalho em construção civil, não tenho muitas condições, né? E aí a gente está aí para fazer, ir junto com ela, né? Que ela precisar, nós vamos com ela. Sem estudo ela não vai ficar? Não, não vai não. Vai não. Ela vai. Ela vai e todo mundo vai junto com ela.